A vim, vim, vim pra tocar seu coração Por onde tu andas que não vem mais me ver No mesmo lugar esperando você Eu te acompanho onde quer que vá Se bate a saudade vem me procurar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Por onde tu andas que não vem mais me ver No mesmo lugar esperando você Eu te acompanho onde quer que vá Se bate a saudade vem me procurar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Vou te amar, vou te amar Vou te amar, vou te amar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Vou te amar, vou te amar Vou te amar, vou te amar Vou te amar, vou me chamar de papazinho quando você precisar